Olá amigos da Shop TV, sejam bem-vindos ao nosso canal, estamos abrindo mais um episódio aqui na Shop TV e que bom que você está nos dando o carinho da sua audiência, é muito gostoso poder compartilhar com você temas importantíssimos e a vibe da nossa querida Shop TV de Penápolis é realmente levar assuntos de várias maneiras para você, de várias vertentes diferentes a Shop TV tem uma proposta de falar de empreendedorismo, de falar de jornalismo, de falar de saúde, de falar de bem-estar, de beleza, de esporte, de política, de agronegócio nós vamos viajar nas várias vibes do entretenimento também queria te convidar para assistir esse episódio de hoje que é muito, muito importante, que é muito, muito relevante você gosta de histórias de vidas transformadoras? nós vamos conhecer hoje um ex-atleta de boxe que marcou história, que fez a diferença na vida dele e faz a diferença na vida de um monte de pessoas fique aqui conosco na Shop TV, curta, compartilha, comente, avise os seus amigos que nós já estamos com o nosso episódio no ar você vai se surpreender com a história transformadora desse ex-atleta que hoje cuida de um monte de gente e ainda dá treinamentos especiais para grandes nomes do Brasil e do mundo fique conosco, é a Shop TV, a sua melhor escolha e é a Shop TV Estamos de volta para mergulhar de fato agora Numa história de vida que é transformadora, linda E que você vai se surpreender Você pode perceber que nós estamos numa quadra poliesportiva Onde nascem milhares de sonhos pelo mundo inteiro Inclusive sonhos como esse que eu vou contar para você Que virou realidade Um cara que saiu do interior do estado de São Paulo Para conquistar o mundo Eu estou falando do ex-atleta de boxe Laudelino Barros O Lino Barros, como assim ele é conhecido carinhosamente Eu vou contar a história desse cara Vou tentar descrever aqui um pouco do currículo Desse fenômeno do boxe brasileiro Esse fenômeno do esporte brasileiro Que é aqui, da nossa região E que faz a diferença na vida de um monte de gente Estou falando do ex-atleta da Sociedade Esportiva Palmeiras Do Corinthians Foi campeão latino-americano Lino Barros Ele é peso cruzador Ex-atleta desses grandes nomes que eu já citei Palmeiras, Corinthians Foi campeão latino-americano Foi ranking da WBO Que é uma organização de boxe mundial Foi o quinto colocado Possui um cartel de 42 lutas 39 vitórias Sendo 31 por nocautes Apenas 3 derrotas na carreira Foi o quarto colocado no ranking mundial O primeiro no ranking da América Latina Lino Barros também foi o campeão Da Fed Center Pela WBA Outra associação de boxe importantíssima Como atleta olímpico Lino Barros conquistou medalha de prata Nos jogos pan-americanos de 1999 E participou das Olimpíadas de 2000 em Sydney Laudelino Barros é conhecido como Lino Barros Nasceu lá em Bonito, no Mato Grosso do Sul Mas morou boa parte da sua vida No interior de São Paulo Na pequenina cidade de Alto Alegre Que até hoje é sua cidade de coração O Lino Barros trabalhava na roça O Lino Barros era curtador de cana Seu primeiro contato com o boxe foi através da TV Laudelino Barros, o Lino, já lutava karatê Mas quando viu o boxe na TV pela primeira vez Seu coração pulsou forte E o desejo de ser campeão ali nascia Foi em Osasco Que Lino Barros iniciou a sua jornada no boxe Através dos treinadores Luizinho do boxe E Mário Martiliano Bem como Lucas França Esse sim foi um divisor de águas Em sua formação como atleta Pois colaborou muito Para que o desenvolvimento de Lino voasse Assim como ele queria Lutou diversas vezes nos Estados Unidos da América Onde conheceu e se tornou um grande amigo de Mike Tyson Ninguém, hein? Menos que Mike Tyson Virou um grande amigo do Lino Barros E ajudou bastante também Nessa transformação do Lino Lino Barros é uma história de vida Que mexe com todos nós Um ex-cortador de cana Um ex-trabalhador rural Que transformou a sua vida Através do esporte Lino Barros, além de tudo Tem um instituto Acompanhe essa matéria Que pode transformar a sua vida também Que pode te motivar A fazer as coisas diferente Confira Bom, amigos da Shop TV É isso Hoje nós vamos conhecer um pouco Desse ex-atleta Como profissional Em alta leg Em alta leg É alta leg na região de Penapos Aqui Meu irmão mora aqui Então Eu tenho a raiz Enraizada aqui na região Então sempre eu volto É um prateio muito grande Vamos falar Vamos falar do menino aí Que via a luta Por luta de bola Do Mike Tyson E depois Definiu seu lutador Vamos embora Que legal Eu lembro do Laudelino Barros Fazendo aula de Karatê Em Alta Alegre Que foi o meu primeiro esporte Primeiro esporte E seu foi o Karatê De verdade E começou lá em Alta Alegre Essa história Na verdade Minha história Tudo começou em Alta Alegre Eu nasci em Bonito Mais do Sul Mas Minha família Se mudamos pra cá Eu tinha nove anos de idade Aí cresci Minha família é muito humilde A gente cresceu Eu cresci na roça Eu tinha 12 anos Eu fui trabalhar na roça Vai ser registrado E tudo Na roça que ele diz É cortando cana Cortando cana Inclusive nós vamos ver Se a gente acha imagem Pra passar pra vocês Do Laudelino Barros Cortando cana Isso E aí Eu sempre com muita vontade De lutar Comecei a fazer Karatê A noite Na verdade Quem correu atrás Do professor Tudo na época Foi eu Eu tinha 15 anos Pra 16 anos E aí comecei a fazer Karatê E no meio do Karatê Eu sempre olhando Luta de bola Mas eu queria Um esporte mais agressivo Porque eu tinha Um bom destaque No Karatê Nas competições Que eu tinha Sim Né Mas Eu queria um esporte Mais agressivo Porque sempre Eu tinha tendo Alguns problemas Com alguns amigos De treino Que eu chutava Mais forte E dava um soco Mais forte E aí O professor Foi o Edinho Então Ele é Então disciplina muito grande Ele me suspendia Pra uma semana Deu uma semana E aí foi E aí foi E aí foi quando eu resolvi Fazer um rebuliço Né Você pensou Eu vou trocar de esporte Senão vou derrubar os caras Aqui Vou lutar a boca E foi quando Eu parti Eu não tinha muita informação Né Porque também Como eu fui pra roça Muito cedo Eu já arrumei um pretexto Pra ir Não ir pra escola Também Então Vou cortar a grama Não aguento Não vou estudar Porque eu não consigo estudar E aí cedo a escola Então as informações É necessária Né E eu saí Em busca do meu sonho Foi quando eu consegui Um contato Né Com a ajuda De alguns amigos Importante na época Não sabia nem Mexer muito em telefone O Aldair Ali que estava na prefeitura Eu sempre me enchi o saco dele Me ligou bastante Fui mais atrás Tudo E é uma história muito bacana Porque depois Eu consegui Depois eu consegui Chegar em Osasco Através O prefeito na época Era o José Maria Né Ele paga a minha passagem De tudo De ida Né E eu fui na época Teve um monte de gente Envolvida nesse processo Até você sair de Alto Alegre Sai Descobrir os contatos Lá em Osasco Até porque Eu era muito cru De informações Né Não era como hoje A internet Você clica aqui Não aparece tudo Não é hoje Não tinha nem celular Aquela época Não tinha E eu muito menos Né Eu tinha celular Mas só porque A gente tinha dinheiro Na época Aquele tijolão Né Mas aí eu consegui A Júlia Procurei as pessoas Certo Uma pessoa incrível Que chama Neiva Que sempre me apoiou Desde o começo Ela foi uma professora Não era Ija Era Mobral Na época Tudo Eu lembro E aí consegui Ali você aprendeu O básico De informação Para poder É E aí eu fui Cheguei em Osasco Eu Osasco Primeira casa E eu ficava lá Acuado Porque minha mãe Falava Lino É perigoso E eu não saia Do secado de nada O caipira na cidade Eu fiquei Na verdade Eu fiquei lá Um ano Treinando Oito Noito Mesmo Para lutar Primeiro evento E eu não saia E aí Por incrível Que pareça Eu duro Duro E aí Eu falei assim Um cara Um grandão Eu falei Senhor Lino Vamos trabalhar De segurança Ali Tipo assim Fazer um bico Fazer um bico A diária Aqui era 50 contas Lá É de 100 Aí eu falei Não vou sim Vou ganhar um dinheiro Esse monte de dinheiro Eu tô acostumado Com isso aí Aí eu fui Primeiro dia Foi bacana Chegamos Aí no segundo dia Nós fomos Puts Aí uma briga lá Eu nunca tinha visto Tem uma briga lá E esse cara Ele acaba Do acerto Ele Meu Muito grande Ele falou assim Ô Lino Só que ele sabia Que eu era capaz Que eu não saia Desse ginás Ele falou Lino Fica aqui No porno Fica esperto Que a gente Colocou os caras Pra fora Os caras podem vir No final do baile Os caras podem vir Aprontar pra gente Então fica esperto Meu E eu fui Aí eu fiquei assim Com medo Um pouquinho Aparece um cara Puxando uma arma O outro Dando um tiro E eu vi a casa Eu falei Meu Deus Eu vou morrer aqui E aí os caras Vambora Vambora Sai Chegou em casa Chegou no ginás O Lino Vamos deixar você aqui Porque onde o segurança Ela tomou tiro na perna Ele falou assim Lino Eu já vou deixar você aqui Porque a gente vai pro hospital Então vai ter que fazer O ocorrência Como você Não é cabaço Então fica aqui Aí eu falei Não Eu vou descer aqui Aí desci Não que nem Azevedor de erro Mas nunca mais Não quero mais saber De segurança A boca aceitou Azevedor É a equipe pra Atlanta 96 Jogos Olímpicos E o treinador da seleção Estava lá Olhando De olheiro Pra ver se tinha alguém Que aparecia de expressão Alguém que chamasse a atenção Aí olhou eu Me chamou a atenção Me chamou pra seleção Eu fui pra seleção Em 97 eu fui Nocauteei O campeão brasileiro Que tinha cantado De campeão esse ano Fui pra seleção Primeiro campeonato Internacional em Cuba Não Em Cuba não Na Argentina Fui vice-campeão Perdi pro cubano E aí me firmei na seleção Aí terminei os três Campeonatos importantes Na época Eu fui nos jogos Sul-americano Quebrei a mão na final Aqui ó No Equador Aí depois No ano seguinte Em 99 Eu fui nos jogos Pan-americano Perdi pro campeão mundial Fui prata Perdi pro campeão mundial Na final cubano Depois no ano seguinte Eu fui nos jogos Olímpicos Incid Perdi pro dono da casa Daniel Green Que hoje Olha como é que é tecnologia Hoje a gente se fala Na internet A gente fala um com o outro Vai do Instagram A informação ficou muito rápida Ficou mais fácil Então a gente Teve isso E aí cheguei Pra ser profissional Aí fui pros Estados Unidos É Fiz 17 lutas No Brasil 16 vitórias 17-16 vitórias Pro nocaute 17-1 por ponta Aí fui pros Estados Unidos Invictus 16 nocaute É No meio Pesar de 16 nocaute E Invictus 17 Aí fui pros Estados Unidos Fiz Quatro lutas Lá Voltei Lutei Massachuka Eu era campeão latino Aí Lutei Perdi pro Daniel Daniel Bacheldon Spirit Decision De três hábitos Um Achou que eu ganhei Dois Achou que eu perdi Pro Spirit Decision Dois pontos Aí voltei Falei que não aguentava mais Lutar em 79 Que era muito peso De tirar E aí eu falava assim Meu Deus do céu Quando Eu falei Eu quero subir de peso O cara Não, você não tem que subir Você tá ranqueado Aí eu perdi Eu falei Eu perdi Eu quero subir de peso Você queria mudar de categoria É porque eu ficava fraco Quando eu perdi a luta O primeiro rond Eu ganhei o terceiro Quarto Quinto Aí depois do sexto rond O cara começou a andar E eu comecei a cair Eu ficava debilitado Porque eu queimava músculo Quando você queima músculo Debilita Você vai um certo Depois você começa a debilitar Porque faz a força Você queimou músculo Você perdeu força E é tão difícil Ganhar músculo E eu queimava músculo E aí eu deixo subir Os caras não deixaram subir Aí eu perdi Aí eu perdi Voltei Os caras me deram um gelo No Brasil Aí eu fiquei Foi quando eu fui E eu falei Puta, mano Aí Foi quando minha vida mudou Aí eu Aí separei Da Dirce Land Minha primeira mulher E aí foi quando Eu me separei Aí eu fui morar Por Rio Aí subi de peso Aí fiquei Quatro anos no Brasil Sem lutar fora E aí Depois eu fiquei um ano Parado Treinando com os caras Do MMA ali Morando no Rio Aí depois Comecei a treinar de novo Mas eu voltei a lutar Na categoria de cima Aí entrei no ranking Novamente E os caras me rejeitando Lá fora Queria no meio pesado Eu falei Não vou Vou lutar no meio pesado Você acreditava Que você ia Lutar naquela categoria Aí lutei Nessa categoria Aí quando eu entrei No ranking Fui campeão latino Voltei pro ranking mundial Fiz duas lutas Internacionais Ganhei de um argentino Ganhei de um colombiano Aqui dentro Os caras me deram a oportunidade De eu voltar lá Aí Voltei a lutar Fui pra Florida Já treinei Fui pra Florida Um campeão mundial Eu me lembro Quando você foi pra Flórida Eu treinei com o Sultã Embragmóvidi Lá fui pra Rússia Ele lutou contra o Evander E aí voltamos Fecharam a eliminatória Pro Tito do Mundo Em Berlim Eu fazia um ano Que não tava a lutar dura Mas eu fechou a luta Eu peguei Calino Tem uma luta Pro Tito do Mundo Quanto Gregor Dossian Ele é o primeiro do mundo Você é o número 12 Não Você é o número 6 É uma oportunidade A lutar dura Porque você não tá lutando E ele tá lutando direto Mas é uma oportunidade Eu falei assim Eu vou pegar Eu pensei assim Eu vou pegar Porque assim Eu não era mais garoto Eu falei Eu vou pegar a luta Aí eu peguei a luta Treinei Treinei Fiquei no campo Treinei Fui pra luta Lutei Perdi Uma luta dura Perdi pra ele Tudo E aí ele lutou O Tito do Mundo E terminou a carreira Invíquido Não lutou mais Ele lutou Ganhou de mim Defendeu 6 vezes O cinturão E parou Muito duro Aí eu voltei pro Brasil Bom, temoso Voltei Voltei de novo Vou lutar mais um pouco Voltei no ranking Fui campeão latino de novo Entrei no ranking Aí Aí lutei Aí entrei no ranking mundial de novo Aí os caras Aí vamos Aí fechamos uma luta Com a americana Aqui no Brasil Sama Félix Cora Jr E aí eu falei Vamos fazer no Brasil Vamos fazer no Brasil Fizemos no Brasil A promoção do evento E aí Os caras lindam Mas esse cara é muito duro Pra você lutar Luta com o cara mais fraco Porque Você pode demorar mais Pra o título Mas você pode lutar o título Eu falei Não quero Eu vou lutar com esse cara aqui É a primeira linha Se eu ganhar dele Eu Eu sigo lutando Se eu não ganhar dele Eu paro Porque eu sou nenhum moleque mais Se eu não ganhar dele Eu vou ganhar o que? Esse cara não foi campeão do mundo Ele não foi Assim Ele foi Você queria enfrentar os bravos Não Eu queria Porque vai ou vai Eu não acho Fica enganando o povo Aí Aí Lutei com o cara De 12 rounds De 12 rounds Eu ganhei 10 Em 11º Eu tomei um soco Tem até Acho que no YouTube Tem até eu no chão Assim apagado Em 11º round Eu tomei um direto Ele era canhoto Tomei um direto Bom Só que eu não senti Assim Eu apaguei em pé E aí Quando eu apaguei em pé O árbitro não pode entrar no mesmo Porque tem em pé Sim Aí eu apaguei E ele me deu 27 socos na cabeça Bom, bom, bom Eu vi depois Que eu apaguei Você assistiu só depois Aí eu caí Aí parei Minha carreira Tudo Aí Falei Vou parar Aí parei De lutar Tudo E E aí parei Aí parei Casei Mudei minhas coisas Fim meus projetos Comecei a andar Aí depois Apareceu o primo Da Derjou Por uns pesos Pesados Já Praticamente parado Não, parado Parado já Né Então mais um desafio É Minha filha pequenininha Antônio E aí Comecei a me xingar Tudo Porque O papai ia lutar Em Santos E o bolo Falei Lino Vamos fazer uma luta Lá Eu falei Não vou Não estou treinando Vamos fazer uma luta Lá Eu vou lutar E você luta Também É bacana Eu quero Um cara de nível Lutando E tal Lutando E eu fui Chegou lá Eu lutei com um cara Um cara ruim Rui Só que eu fazia Eu não estava sentado Eu jogava a mão aqui Eu fazia assim A mão não cegava Falta de treino Foi uma dureza Para ganhar daquele cara Então No meio da luta Eu pensei Nossa Por que eu fui fazer Essa b**** Eu treinei Eu não treinei nada Eu falei Ah vou lutar Aquele cara Aí Aí eu tive que dar um trabalho Para ganhar daquele cara Mas ganhou Ganhei Ganhei Mas empurrão A pulso Aí eu falei Nossa Aí cabe É hora de parar Aí eu cabe E a luz Parar com essa m**** Aí eu dei do rim Um cara lá me xingando Ah Porque ele tinha ganhado Esse cara Por nocaute Sim E aí ele viu Eu lutando Aquele jeito A luta dura Vou bater No lino barro Pronto Desafiou Aí ele começou A me xingar Ah Eu vou te nocaute Ah Primeiro hand Eu falei P*** Eu lá quero saber De luta Mas A dureza Eu fiquei maluco Mas aí Não foi Para outra luta Mas aí ele começou A me xingar Aí eu falei Eu vou topar Você quer lutar comigo Ele começou a me xingar Um, duas, três semanas Na internet Descer a internet Eu vou te falar Os caras falam pra caramba Aí eu falei Eu luto com o seu Me dá dois meses Para treinar Eu te dou Aí ele me deu dois meses Para treinar Aí eu voltei Parei tudo Focou? Foquei no treino Venceu Aí de um a luz De um a luz De um a luz A luz que era pesado Ele tem um metro Noventa e noventa e três De grande Aí de doze round Ele me deu um soco Só Mas eu bati tanto Nesse cara Mais tanto Te deu o bom No último round Eu não derrubei Eu deixei ele mal Toda Porque ele derrubou Ele sofria menos Eu queria fazer ele sofrer Porque ele falou muito Amor de mim Espírito de lutador Que é fazer o adversário Sofrer E foi doze round Eu batendo nele Apanhando E eu batendo Eles batendo em mim Olino Você contou todas Essas histórias legais Pra gente entender Um pouco do que foi Esse sofrimento De começo de carreira Depois já Com a carreira consolidada Ganhei vários títulos Ganhados Desafios novos Qual foi a luta Que você fala assim Essa luta fez a diferença Na minha vida Essa luta Me promoveu profissionalmente Essa luta me deu Apesar de ter sido A mais difícil A luta que mais Que mais marcou A tua carreira até hoje Sabe com a luta Mais dura mesmo Toda luta dura Todas elas Porque todas as lutas Todas as lutas Têm um significado Porque se você não Ganha essa luta Você não tem a próxima Então todo atleta Que se pede Ele tem que vencer Toda luta Toda luta é importante Se você não vence Uma luta que Particularmente É uma luta mais fraca Você não tem a outra Mais importante Toda luta é importante Teve luta mais dura Teve Tipo assim Lutando contra É Lutando em Miami Fred Moore O cara tinha Vinte e oito lutas Vinte e quatro Para o nocaute Ele me deixou ruim No primeiro Eu deixei ele Nocauteado em pé No primeiro Me deixou no terceiro E no quinto Ronde eu nocautei Foi uma luta dura Quando eu comecei Lutar boxe amador Me chamou a atenção Na foia de campeões Quando eu nocautei O filho do Maguila Aí apareci na Globo Tipo assim Ah nocautei o filho do Maguila De sete segundos Eu lembro que teve A televisão Foi lá no Taleg Fazer uma reportagem E aí foi quando eu voltei Os Jogos Panamericanos Eu conquistei a prata Nos Jogos Panamericanos É uma medalha de prata Nos Jogos Panamericanos Nos Jogos Panamericanos Panamericanos E aí naquela época Não tinha dinheiro Como tem hoje Graças a Deus Hoje na seleção olímpica A gente tem duas medalhas olímpicas Estão muito bem Mas lá no começo Não tinha Vaca Amaro Não tinha Então foi bacana E foi um fato inédito E aí minha carreira Consolidada assim De vitória De muita luta Muito trabalho Foi como o título Que eu conquistei Eu conquistei o título Eu sou campeão brasileiro Cruzador Campeão brasileiro Dos três pesados Campeão latino-americano Estive no ranking mundial Durante três anos Quatro anos consecutivos Em três versões Conselho mundial de boxe Ranqueado mundialmente Associação mundial de boxe E organização mundial de boxe E pra você lutar A eliminatividade Tem que estar ranqueado E assim E no Brasil Eu nunca perdi pra nenhum Brasileiro não profissional O Amador eu perdi uma luta Mas no profissional Eu nunca perdi pra ninguém Então Depois da minha luta passou Eu passei pro outro lado meu Que eu tenho Hoje é um lado que eu vivo Eu continuo vivendo da luta E vou morrer vivendo da luta Isso é legal Essa parte que nós vamos entrar agora Dessa nova fase do Lino Barros Pós carreira A gente fala que é o ex-atleta Mas o atleta Ele é atleta até o final da vida dele Mas foi um momento especial agora Essa virada de chave aí Do Lino Barros Com o método Lino Barros Essas parcerias Com várias academias Isso mudou também a sua vida Não Porque eu continuo na luta Tipo assim Eu tenho Eu tenho um lado empresarial meu Eu sou sócio de uma plataforma Chamada M2G Esporte A gente tem A gente tem ali 40 mil pessoas Fazendo Recebendo informações Cadastradas Numa plataforma de streaming Eu e um jogador Ex-jogador de basquete Eu tenho Minha paixão Minha paixão Eu tenho O instituto Que é de coração Isso né Tem um projeto Acabou de finalizar um projeto Aqui em Penápolis Para 260 pessoas No audiovisual Presta atenção aí O grande projeto Da vida do Lino agora Está aqui em Penápolis Por isso até que a Shop TV Está fazendo esse especial E nós vamos com certeza Visitar o instituto Entender o que ele faz Mas presta bem atenção Nessa informação aqui Lino Barros É um instituto Que é feito De dentro do coração Para o coração das pessoas Esse Ele sempre me falou Com muito carinho Sobre isso É a grande paixão Da sua vida né É porque eu acho Eu assim E aí eu agradeço também Porque eu tenho pessoas Que tipo assim Que é daqui né Tipo assim Eu ia parar com tudo isso Aí um dia A Vandreta A gente fez Karate Junto aqui né E aí eu falei Vandreta Eu vou parar com isso É muito difícil Meio lidar com esse tipo De pessoa Sim Mas faz parte da minha Eu falei Negão Negão Eu estudo Eu consigo fazer Negão Aí eu falei Sim Tá bom Ela fez Hoje Ela é diretora De projetos Do Instituto Lino Barros Vandreta Paes E ela foi responsável Pelo projeto Aqui foi um sucesso E agora A gente vai iniciar Outro grande Aqui também De skate Para a molecada Vandreta Nós vamos aí Visitar o projeto Pode fazer um cafezinho Que nós vamos visitar E vamos conhecer tudo aí Tá bom Então essa é minha paixão Quantas crianças Foram atendidas Criança Adolescente Esse é o público Foi É Foi assim Foi 260 pessoas Atendendo ódio visual Foi fantástico O projeto A gente vai iniciar Outro também Vai atender Criança e adolescente Sempre E vem mais coisas Grandes por aí E eu também Eu tenho Além da plataforma Como eu tenho A plataforma de streaming Eu vou lançar Esse ano É um evento meu De luta É Might to Grove Fight É um evento É um evento meu Eu vou fazer Quatro eventos Esse ano Evento de primeira linha Em São Paulo No estado de São Paulo Um evento muito grande Vai ter aqui em Penápolis Esse evento ou não? Gostaria muito Que tivesse Ficar as portas abertas Para as pessoas Que estão à frente Das modalidades aqui Se tiver uma oportunidade Eu ficaria muito feliz Atenção pessoal Do Sport de Penápolis Aí ó Chancela importante Para trazer esse evento Para cá Se precisar da Shop TV Nós vamos lá cobrir Shop TV está à disposição 260 crianças Adolescentes Jovens É um baita número É Por isso que eu acho Que o coração teu vibra Toda vez que a gente fala Desse instituto É Eu gosto muito Lindo Eu costumo dizer que Logo logo A gente vai embora Tem que prestar conta Que você fez Eu ia falar exatamente Sobre isso Você está deixando O teu legado Eu vou contar Uma particularidade minha Que quando eu era adolescente Que eu resolvia A parte Pro lado da comunicação E especialmente no rodeio A gente sempre tinha O Lino Barros Como uma referência Mesmo de verdade Como atleta Como mudança de vida Um cara que saiu De cortar cana E virar um Mega super campeão Brasileiro Internacionalmente conhecido Respeitado no meio Um cara De responsa E que está deixando Um legado muito importante Você concorda comigo Que você mudou A vida de muita gente Principalmente Com a questão Do esporte Da tua vida Particular com o esporte Olha Eu Eu particularmente Eu De verdade Eu Eu nunca parei Para pensar nisso Assim Porque Eu vou fazendo E vou fazendo E vou fazendo E quem Está comigo E trabalha comigo Sabe disso Eu vou fazendo E assim Eu não Eu não Para para pensar E eu Me lembro E eu Quando alguém Fala assim Para mim O Lino Enquanto o garoto O Lino Nossa meu Você é um Cara demais E aí E aí Tipo assim Eu falei Eu não luto Mais Tipo assim Eu tenho Uma metodologia Ali no barro Impresso É consultoria Nas cidades Eu tinha 30 cidades Eu diminuí Porque eu não estava conseguindo Atender toda a demanda Mas ficou alguns Que eu quero do coração Eu tenho E agora Eu vou lançar Esse projeto Esse evento Meu Vou sair Colocar na estrada Como diz o boiadeiro Eu também fui boiadeiro Só que não deu certo Amarelei Nossa Como o peão Era um ótimo lutador É um fracasso E jogar futebol Então Meu Deus Mas Mas é uma emoção grande Quando eu encontro Que eu consigo ajudar As pessoas E assim E na verdade Resume para mim Numa frase Eu tenho assim Acho que a gente tem que fazer E fazendo Resume para mim Numa frase Numa frase O que é o esporte Para você Gratidão a Deus Por tudo que ele me deu Mudou a tua vida Mudou a minha vida E o jeito de eu pensar O conceito meu Eu conheço Hoje mesmo Eu Eu dei para E eu tenho Meus alunos Personal Tudo Hoje mesmo Eu E assim E o legal Que eu vejo Me deu a oportunidade De conhecer pessoas Eu A gente cresceu junto Aqui E aí Eu conheci pessoas Que eu nunca imaginava Tipo assim Eu tenho amizade hoje Contato com pessoas Que Como é que eu Imaginar Deixa eu te perguntar Uma coisa Falando em pessoas E essa parada De você estar treinando O Bambam O ex Big Brother Para lutar com o Popó Como é que aconteceu Essa parada Na verdade Eu conheço o Bambam Há 20 anos atrás Que eu morava no Rio Com o Minotauro Sim Eu morei Seis anos no Rio Seis anos no Rio Com o Minotauro Eu tinha Eu tinha perdido Minha invisibilidade Estava com problema De lutar nos Estados Unidos Aí assim Separado Desmotivado Talvez Desmotivado Fui pro Rio Morar no Rio Bonito Morar num lugar bonito Solteiro Fiquei lá Curtindo praia Pegando a coisinha Ah Falei Vou continuar um tempo Fiquei uns 3 anos 4 anos Curtindo lá Foi lá que você conheceu o Bambam É conheci ele lá Aí eu treinava com o Minotauro Apar de Boxe Eu tava no Pride E aí eu Eu conheci ele lá Mas ele ia lá Esporadicamente E tudo E aí De repente Ele passou esses anos Tudo Eu tô em São Paulo E foi quando Ele Comecei a dizer Seu Popó Aí surgiu a oportunidade Ele me chamou no Instagram Falando Eu falei Eu tô aqui em São Paulo Tem umas coisas que eu faço Mas você tem muito tempo Eu falei Ah depende do tempo Aí a gente marcou De se contar Vamos se contar Aí a gente se contou Eu falei Vamos fazer um treino Eu falei Vamos Aí eu fui lá treinar ele Treinamos Aí treinamos um minuto E eu falei Vamos fechar uma parceria Eu falei Pra que Eu falei Eu vou lutar com o Popó Aí eu peguei E falei Como eu tenho amizade Eu tenho esse primário Do Popó E conheço o irmão do Popó E conheço E assim É família do Boxe ali E aí eu peguei Eu falei Vamos fazer o acerto Só que assim Eu vou ligar o Popó Para falar para ele Que eu vou treinar Porque eu tenho meu jeito De ir aqui De um caipira Aqui do mato É Nos princípios Eu liguei Eu liguei e falei Popó Eu vou treinar o Bambam Estou aqui com o Bambam Acertando o Guilherme Eu vou treinar ele Estou te avisando Porque a gente se conhece A Lutera Pelo Minas Aqui na sua casa Conheço a sua mãe Seu irmão Tudo E você Pode treinar o Guilherme Pode treinar o Bambam É seu trabalho Eu falei Fecho Aí fechei com o Bambam Então você está treinando ele Aí eu treino o Bambam Sou treinador responsável Pela Pelo treino dele E a gente Aí ele ficou na Alphavilla um mês Agora ele veio perto de mim Está treinando forte Treinando duas vezes por semana Tudo E não Duas vezes por dia Bem focado E ele teve alguns probleminhas Porque Sempre dá É treinamento É muito intenso Não Probleminha com ele não Probleminha com o Popó Porque ele entrou Num programa de TV ao vivo E ele mexe com o emocional de Popó E o Popó emocional Falou de mim Falou assim Sai daí O Bambam O Lino não fez Ele falou assim O Bambam falou assim Popó Estou treinando com o campeão agora Olha o Lino barra aqui Bom Ele falou assim O Bambam O Lino não fez nem o filho dele campeão Vai fazer você Vou não catear os dois Tudo Falou pra mim Já é mexendo no emocional É Mas comigo eu não ligo Porque eu sei que ele não vai fazer isso nunca Ele empurra a bêbola Mas eu sou o procurador também Ele estava na troca também Eu fiquei quieto Mas o pessoal do Popó Ficou chateado Porque quem me conhece sabe que eu não sou assim Eu sou um cara pandado Aí passou No outro dia O irmão dele O Scott me ligou Falou Lino Popó estava nervoso Tudo Não tem nada a ver contigo Aí o treinador dele Que foi meu treinador também Na seleção O Luiz Pereira Lino Popó ligou Popó falou com você Tudo Mas tranquilo Tranquilo Tá nervoso Os caras se falando Aí depois Passou três dias O Popó ligou pra mim Falou comigo também Manda mensagem Lino Tá tudo certo Estou nervoso Eu falei Não, tá lindo Eu só Não gostei Porque eu nunca falei De teu filho Na verdade Eu nunca treinei meu filho Eu tenho um filho Bicampeão brasileiro Cadete E vice A genética É o campeão Bicampeão brasileiro Mas nunca Filho do Lino Depois nós vamos entrevistar ele também É E aí E ele depois lutou o bolo Um certo tempo Ele não tava com cabeça Naquilo Aí ele resolveu parar Aí eu falei Se não tá com cabeça É um esporte duro Se não tá Para Ele parou Se é que a vida dele É um cidadão Incrível Trabalho Moleque Cabeça boa pra caramba Tem 25 anos já Tudo Mas Eu nunca treinei ele Na verdade Se eu tivesse treinado ele Tudo bem Mas nunca treinei Imagina se eu falo Eu podia fazer Se eu sou Mas aí Isso aí é pra desestabilizar O cara Ah mas eu não leio isso não Eu tenho uma cabeça boa Isso aí Bom Lino Um recado pra quem Quer trilhar Os seus caminhos Ou qualquer outro caminho Na vida Se você tivesse que Dar um recado Pra essa molecada Que tá em busca de De conquistar os sonhos Essa molecada A galera mais experiente Vale a pena Buscar Qual a mensagem Que você deixaria aqui Olha Eu acho que A mensagem que eu consigo Deixar aqui Eu acho que eu acredito Muito É assim Primeiramente Pra você buscar Qualquer sonho Na sua vida Você tem que ter Disciplina Com você Em todas as coisas Disciplina pra dormir Disciplina pra estudar Disciplina Outro segmento Que você vai fazer Estudo Objetivo Ou seu empresário Se dedique 100% naquilo E foca E disciplina Naquilo E repetição Tudo que você Coloca foco E disciplina Não tem como Não tem como Não dar certo Então Se dedique Abidique das coisas E não perde o foco Nunca Eu acho que é importante Ter foco E persistência E repetição Naquilo que você quer O resto Meu amigo Se você Falar assim Deixar na mão de Deus Ah Deus vai me abençoar Deus te abençoa Mas você tem que fazer Por onde A verdade é essa Deus deu tudo Pra gente Então assim Muita fé em Deus E respeito as pessoas E segue em frente E tenha foco Naquilo que tem que fazer E se dedique Não tem muito Não tem Não tem outro remédio É repetir Praticar Acreditar Abidicar das coisas E foco Disciplina Boa mensagem Do Lino Barros Multicampeão Nascido em bonito Mato Grosso do Sul Criado em Alto Alegre São Paulo Hoje mora em Osasco Não em São Paulo Mora em São Paulo Teve muito tempo em Osasco Já foi pro Rio de Janeiro Conhece o mundo inteiro Através do boxe Multicampeão No esporte E na vida Aqui na Shop TV Lino Barros Obrigado pela parceria Obrigado por nos atender aqui Tá de férias E veio gentilmente Nos atender Podemos ir lá Visitar o teu instituto Vai ser um prazer A Vandressa Entre em contato Com a Vandressa Que ela vai mostrar pra vocês Quando o projeto Começar aqui Eu faço questão De vocês ir lá E uma novidade Dia 3 Dia 3 De Fevereiro A gente vai fazer A primeira Copa Final Festival de Luta Fabrício Lisboa Caputo Em homenagem A um amigo nosso De infância Que estamos juntos Adolescente Em Alto Alegre Vamos fazer um festival De luta Eu quero Que os alto-alegrenses Conheçam as lutas Pra que pratiquem A luta levada a sério Com bons Com professores Excelentes Dá fruto E dá resultado De essa molecada E é importante isso Como disciplina O ser humano Sem disciplina Não é nada E a luta Tem um papel Muito importante Não a luta Isso não quer dizer Que você vai ser lutador Mas a luta levada Com disciplina Você consegue Melhorar o ser humano E o ser humano Sem disciplina Não é nada Falou Dudu? Falou tudo Sensacional Lino Barros Sou teu fã Meu ídolo Esse cara aqui Eu sou teu fã Tá aqui Lino Barros Na Shop TV Nesse novo quadro De entretenimento De mudança de vida De relevância Na vida das pessoas É a Shop TV A sua melhor escolha Esse conteúdo magnífico Que o Lino Barros Trouxe aqui pra nós Sempre a sua melhor escolha Que história transformadora Eu te avisei né Seria uma história Motivacional Para o seu dia Pra você tocar Sua vida né Em breve Nós vamos conhecer O Instituto Lino Barros Que só aqui em Penápolis Atendeu mais de 260 Crianças e adolescentes Esse trabalho ímpar O Lino até não gosta Que a gente divulgue muito Mas é um trabalho Que precisa chegar Ao conhecimento Da população Pra que a gente possa Gerar no coração De pessoas que tem condições De transformar as vidas De pessoas Basta querer Lino Barros Nossa eterna gratidão Por compartilhar conosco Um pouquinho da tua história Transformadora de vida Nós estamos nos despedindo Desse episódio lindo e maravilhoso Transformador Motivacional Que mudou a história Da vida de uma pessoa E que hoje ela muda a história De um monte de atletas E eu queria deixar um convite especial Pra você acompanhar aqui Nas redes sociais da Shop TV Nas redes sociais do Lino Barros Ele está na preparação do Bambam O ex Big Brother aí Que resolveu enfrentar Ninguém menos que Popó Freitas Outro grande campeão do boxe E nós vamos acompanhar Essa história até o final Até o dia da luta E depois nós vamos contar Tudo aqui pra você Na Shop TV Um grande abraço Ótima semana a todos Que Deus abençoe E que essa história Possa impactar na sua vida Histórias como essa São histórias De transformações De vidas Em lugares como esse Onde os sonhos Na maioria das crianças brasileiras E do mundo Nascem Por isso Seja disciplinado Se dedique Nunca desista Dos seus sonhos E assim Nós vamos encerrando Esse episódio É a Shop TV A sua melhor escolha Participando diariamente Da sua vida Audio Junko 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 Obrigado.